Preparamos um programa incrível pra você aí de casa. É óbvio que não com a frequência que a gente gostaria. Tá muito legal. Deveriam se multiplicar. A gente sempre tem as nossas preferências, né? Eu acho sensacional. Ele é incrível. Eu achei que tem tudo a ver, eu gostei. Equilíbrio. Pra mim é um prazer receber a TV Líder aqui. E é muito bom ver essa mudança ao longo da semana. Então assim, estamos galgando nosso espaço aí. É um prazer poder estar aqui participando com vocês na Líder TV. Então todos os estados estão contemplados aqui com seus artistas principais. Tem aqui um quadro que eu acho belíssimo. Agora vamos nos divertir. Tchau galera, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!